E aí, seus mágicos, como é que cês tão? Tá tudo, tá tudo legal? Estamos aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, gente. Eu tô aqui, gente, pra fazer pra vocês, gente. Eu tô aqui, gente, se vocês quiserem que eu mostre meu irmão aqui, gente, no canal. Eu vou mostrar pra vocês, se vocês quiserem, mas se vocês não quiserem... Aí, o bicho, é o bicho, é o bicho, é... Bem, olha, gente, eu tô aqui com o Pedro no Cargol, gente, olha. Se inscreve lá no canal dele, gente. Ele faz muitas coisas lá, gente, é... Tô mentindo. Gente, ele tá sem celular, gente, bora ajudar ele aí, gente. Bora ajudar, bora compartilhar esse vídeo aqui pra ir pra você aí, gente, pra vocês... Fala bom, mas esse vídeo aqui pra comprar um celular pra ele, gente, que ele tá sem celular e não tá conseguindo fazer mais vídeo pro canal dele, então, gente... Então, gente, meu irmãozinho tá aqui, gente, vocês não querem ver, não? Ah, meu filho, tô certo. E aí, mamãe, mamãe? 10, 20, 30, 40, 50, 80... 100! 100! Deportou 80! E aí? Ai, menino, ó, menino! Ah! E aí? E aí